Música Direto, vamos, 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 mais alto Deixa eu ver Isso, Naruto, boa Me tira os dois, me tira os dois, vira o corpo, você não tá virando, por isso que vai ganhar Vai É a terceira, né? Vai Vamos, boa Boa Boa, vamos Vai A mudança de lado também, vamos Pra frente, rápido Voltou, vamos, rápido Isso, voltou Salta pra frente aqui o último também, eu quero o último salto Vamos, isso, vira rápido Vai Vem, beleza Bora Vamos, desceu Isso Muito bom Voltou, desceu, de novo Beleza, garoto Vem Foi, desceu Rápido Boa Vamos Vem Desce Isso Vamos Vamos Vem Desce Vai Perfeito Vai Bom Puxa mais perto aqui Puxa mais perto aqui Vai Levanta Termina lá em cima, depois você muda a posição Vai Aí, agora fica em pé Isso, equilibra Vamos, termina equilibrado Vai Bora Levanta Levanta Beleza, garoto Perfeito Saltou Vamos Viu? Vamos É, empolhimento. Põe a mão lá na caltana. Tem. Estabilizou e volta. Bora. Quatro, vai. Cinco, não para a mão. Seis, vamos. Sete, vamos. Oito, não para a mão. Acelera mais essa mão. Bora. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Trava o abdômen. Vai. Vamos. Vamos. Estabiliza. Está balançando muito. Estabiliza o corpo. Estabiliza o corpo. Isso. Vamos. Melhorou muito. O que tem aí, ó. Paradinha agora. Vai indo. Para não. Vai indo. E para o peito. Ajuda. 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 Pode ir para ele. Pode ir. Mais força e mais alta a bola Listo, perfeito Prende o saco e não balançar Prende a perna Boa luta Estende o braço dele Aí, dois Apoiou, agacha Mais rápido Muito mais rápido Mais rápido Mais uma Vai lá de baixo Foi Vamos Apoiou 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 Apoiou